Música Previsão Banco Mundial Ratudu, TNN, Crescimento e Economia Timor-Leste, saiba por cento, rat.id. Relatório Banco Mundial, Nebelança e Terça Nenha Turu, Previsão Crescimento e Economia Timor-Leste, e TNN, Rua Resentoulo, aumenta médio por cento rat.id, tamba menos pressão por inflação na estabilidade fiscal nebedia. Country, representativo Banco Mundial Timor-Leste, até tem, contribuição por crescimento nema e russa despesa govara uniana. O produtor reporta todos os seis meses sobre a economia. Nós vemos que a economia está crescendo. No ano passado, cerca de 4%. Este ano, cerca de 3,6%. Nós estamos muito felizes de ver o aumento de investimento capital no budget do governo. Então, está no caminho certo, mas ainda estamos preocupados de que não cresça rápido para criar suficientes trabalhos na economia. Então, o principal contribuidor para crescimento é o gasto govara. O gasto govara é o gasto govara, e nós estamos preocupados no passado por o aumento do gasto govara. O gasto govara é o gasto govara, mas estamos felizes de ver a maior quantidade para o investimento capital. O gasto govara é o gasto govara. O gasto govara é o gasto govara, e o gasto govara é o gasto govara. O gasto govara é o gasto govara, e o gasto govara, e o gasto govara é o gasto govara. O gasto govara é o gasto govara, e o gasto govara é o gasto govara. a despesa de capital na infraestrutura se contribui para o produto interno bruto que PIB, por cento R$1,8,00, e atingir em rua R$1,8,00, se sai para por cento R$1,5,00, e atingir em rua R$1,8,00. E atingir em rua R$1,8,00, o crescimento da economia, tumba por cento R$1,8,00, o se por cento R$1,8,00, e atingir em rua R$1,8,00. A causa do surto Covid-19, ne behalo economia timor-leste no mundo ladun lau. Romaldo Neves, Tito Silva, Zemen.